ah meu então o que tinha que fazer mesmo? então é isso que eu queria fazer peraí 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 o vulcão tinha que ir lá pro vulcão 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 vamos dar uma treinadinha rápida faz parte o que eu vou treinar eu não sei vamos botar sabedoria por que não eu perdi a memória física de Pitakio ali eita ok ih rapaz foi de base finalmente chegou a hora fazer um guilmão bora fazer esse guilmão aí mano chegou o seu momento ah já mostrei já mas tem câmera vou deixar pra cá agora esse guilmão sai mano esse guilmão vai sair bota aí mano guilmão 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 dá aquela treinada para ele upar agora tem que aumentar os bagulhos certo né vamos ver aqui que tem que aumentar nele né apesar que eu acho que é só alimentar no começo né deixa eu já ir vindo aqui de Revolution Planner e aí aí o guilmão para devolver para guilmão botar o que aqui ele tem que ter ahn para guilmão ele tem que ter pera ele tem que ter mais de 1900 de HP e 590 de SPR vamos botar aí um HP nele e aí eu acho que eu vou ver quanto que ele tem de HP já tem uma ideia né é o PS ou HP né então não tem muita coisa não quer dizer ali fala mais de 590 né ou 590 nossa não tá ruim não quer dizer mais de 1900 né tudo com o rosto já Quanto você tem de HP, mano? 634 De 1500, mano Fica aumentar bastante isso aí Tá, vamos lá, mano Eu devia ter Dado remédio pro outro Esse quer carne? Pega a carne aí, mano Hum, que carne, né? Ah, tem aqui Tá, o outro tá dodói, né? Vamos dar um remédio pra ele Vamos aumentar aqui de novo Tem que dormir com ele agora, velho Mais um, mais um, mais um Será que vai ir, né, moral? O pessoal tá aqui HP, né? Ih, rapaz Acho que não vai Então, né? Ainda tem que reencarnar mais umas vezes Aí, né, velho É, vai demorar, mano Então, pra pegar esse Gilmão Tem que ter 1500 Tem que reencarnar um monte de vez, né, velho Na real, perde 1900 ou mais, né? De PS aqui Que é o HP Não, vai demorar, mano Vai demorar ainda, velho Então, beleza Tem que morrer mais umas vezes com ele aí Sei lá, né? Quem sabe Fazia as habilites dele, vai Será que eu posso botar alguma coisa diferente aqui? Pó venenoso, ó Que já tá lá, né? Não tem nada que dá pra usar Mas agora já sei que vai demorar um pouquinho mais, né? Pra pegar esse Gilmão ainda, velho Botar ele pra descansar Pra comentar o HP, né? Eu não entendo essa linha de evolução do Digimon É que esse jogo é bem bagunçado Da linha evolutiva, né? Se você quiser evoluir pra algo específico Tu vai ter que ver no Google, mano Não tem como, velho Porque tem que pegar uns status específicos O Black Tem que pegar status específico Não rola, mano Não rola Aquela dormida braba Por exemplo Pra pegar o Gilmão Eu tenho que botar ele com 1900, mano De HP, velho Ou mais, né? 1900 ou mais Oficinal Isso que eu nem tô levando em conta Essa questão de ataque Das coisas Tô só pensando na HP, né? Da mais daquela Trinhada Nesse safado Gotsumon Hora de pegar o Gilmão Desde o Gilmão Eu vou pegar esse aqui, ó Porque Ele vira O Meikilmão Tentar fazer aí um Uma Mastermão Tem um Digimon nada a ver Evoluir na Renamão Gostei, mas achei estranho Caralho, aprendi do que Dos status que tu botou, né? Mas nesse jogo aqui, mano O bagulho é Renascendo mesmo Pra ele ser mais forte, né? Porque sempre que ele renasce Ele renasce mais forte Master Master Pra você ficar nesse loop mesmo Até o bagulho, cara O que tu quer? Tem que lembrar de todos os dias Pegar os itens do Digimon aí, né? Six, me, me, me The Six Valeu pelo follow, mano Mais aquela Treinada ali com eles, mano Tem que evoluir isso daqui, né, mano Não vai dar ruim, vai Vai dar ruim, vai dar ruim Talvez na próxima Reencarnação Dei pra pegar esse Seguir o Gilmão aí, né? Tá bastando de HP nele agora Ela ainda não tinha visto, né? Pra esconder aqui Nyaromon Beleza Agora, peraí Deixa eu ver aqui como As linhas evolutivas dela, né? O que vai precisar? Vamos ver aqui Nyaromon 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 Olha lá Lá pode evoluir Pra uma porrada de coisa Lá pode evoluir Até pro Lucemon, mano Pra ter uma ideia, velho Ela vira Ela vira Renamon Ela vira Renamon Ela vira Renamon também Aí no caso Eu tava querendo ir atrás Da Meicomon com ela, né? Porque com a Meicomon Dá pra fazer o Mastermon, né? O Alilitmon Tá bem legal Pra caramba Aí deixa eu ver aqui Pra virar Salamon Onde ele tem que botar aqui Pra virar Salamon Tem que ter 210 De 10 ou mais De velocidade E o Ys 150 ou mais Vamos ver quanto ela tem aqui De Ys e Speed Ys é sabedoria, né? Caralho Ela tem muito pouco Ysma E Speed também, né? Então eu vou começar a aumentar Essas duas coisas com ela Ó, peguei a estrelinha Não sei o que faz, mas beleza Tem que botar 150 ou mais De Speed pra virar Salamon Outra estrelinha, velho É bom ou não sei, mas peguei Speed dá sabedoria também Entendi Como eu vou mudar a ordem do bagulho, velho? Quero mudar a ordem, mano Como assim eu não gosto do bagulho, mano? Vou me repreender, velho Tem que comer aí, mano Que tem, mano Que tem, velho Que tem, mano Ó, ganhei umas informações de evolução dele aqui Vamos ver Para quem ele pode evoluir Ai, Simon ou Grimond? Não sei, não sei Quero matar ele, velho Eu não gosto do Gotsumon, mano Odeio Gotsumon, velho Gotsumon, velho Você tem 120 de sabedoria No caso eu tô aumentando sabedoria, né? Não faz sentido Ih, tem que cagar, mano Tá com fome, mano Calma, velho Ah, mas tem que cagar comendo toda hora Gotsumon, velho Vou te dar uma pedra, mano Massa com um sorriso para te deixar feliz É um limão, mano Um limão aí, cara Na moral, né? Ó, reduziu o peso Aumentou a velocidade em 3 Tá melhor Este é o seu favorito Ah, eu acertei o favorito dele Ó, o Whis pegou 150 Agora eu tenho que aumentar o Speed É louco Tá de bombinho no caso, né? Então, né? Eu queria uma Salamon Ganhei um Agumon Snow, mano Brabo Brabo, 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 brabo Eu nem sei para quem ele é de bom Icemon Ele pode virar o Icemon Meu Deus, velho Pelo menos Icemon, velho Deixa eu ver as evoluções dele aqui Snow Agumon Pode virar Ah, o Snow pode virar o Gatomon Será que ele pode virar o Gatomon? Dá para Focar nisso Tem que ter 7800 de HP Para virar o Gatomon, mano 600 de sabedoria Então, né? Deixa eu ver aqui Quanto eles têm de HP? 800 Ah É bom dar uma treinada a mais aqui, né? Aquilo precisa de HP também, velho Eu acho que fazer uma Salamon vai demorar, hein, mano? É de 7800 de HP, velho É muita coisa, velho E aí Vou coover E aí Botar aí o HP dele no Milzão E aí Ola Explorar o mundo lá, mesmo Enrolei demais Já, né? Comer mais, né? Antes eles aceitavam uma carne, tava bom, né? Agora tem que dar mais de um, velho. Vê se eles gostam de limão, velho. O limão aumenta a velocidade. Reduz o peso. Olimpo. 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 Ah, mais um para aumentar o HP e vamos lá para o Digimundo, né, mano. Tá bom, vou ter que querem dormir, vai dormir aí, aí vamos lá para o Vulcão, então. Agora assistiu o Vulcão, pegar uns bagulhetes aqui, né, tá com fome, velho, eles comem demais, mano, tem que comer, mano, tem que comer, velho, pronto, pegar o outro item aqui, Partiu o Digimundo, então. Cadê, eu já estou no Digimundo, né, partiu o Vulcão. A trilha sonora do jogo está bem legal, né, mano. Cadê, onde é o Vulcão aqui? Não, pera, pera. Vulcão. Era Usina Elétrica 2, né. Vamos dar uma olhada aqui. Não, tem que passar pelo... Tem que estar de perto do Deserto de Servidores. Deserto de Servidores. Ali para a Esquerda, então. Então, só o Descer... E ver... Fazer um teste com eles, né, na porrada aqui. Vamos ver se não apanha muito, né. Tá, tá um dano até que ok, hein. Pegou outro simão aí, né. O Snow está mais fraco, né. Ganhei mais informação de evolução. Vamos ver aqui. Vai estar aparecendo o Gatomon. vai simon por enquanto ele pode virar o tirano acho que ele vai acabar virando o tirano na próxima evolução 150 de vigor tem mais que 150 né, mas beleza pegaram a legenda no playstation é capaz de eventualmente ganhar não sei porque não já tem na real pega o bagulho deixa eu fazer uma coisa e é no campo de visão aqui parece que está bugado isso aqui para cá sai descendo, beleza cogumelo ah, o tirano provavelmente uma das evoluções dele deve ser o Metal Greymon também né vamos só matar esse Goblinmon porque ele é level 2 e aí tá bom velho tá bom velho O que é isso? Tá faltando só dano pra eles Plasco ódio Será que eu não viro atacar o Snow também? Será que os Digimons aqui devem ser fortes nesse lugar Eita, literalmente um deserto Vimom Uh, aquele Togemom idiota Apesar do meu movimento especial ser tão legal e forte, nunca voltarei lá Hum, o que é isso? Você é um ser humano? Você está fazendo um lugar destes? Ah, entendi, é a sua primeira vez aqui Este é o deserto de servidores Um lugar que fica sem vegetação Após o calor intenso de servidores Antigos A velha sala de descanso é chamada de Oasis Eles têm uma máquina e um banheiro Ouvi dizer que lá tem uma torre de servidores novinha Para o oeste, para alcançar a torre devastada de Ogino No sul temos outra área chamada de Vulcão Lógico Mas cuidado, os Digimons lá são mais fortes do que os que você vai enfrentar nas grandes planícies Ele fala mais alguma coisa? Não Como eu esquipo o diálogo, não dá Triste Triste Não dá para esquipar o diálogo Será que dá conta? Ah, botou Poison Éечa Disse Entendido Não dá para Tá Carta Carta Eita Entendido O que eu acho que pode Pô? A gente pode Este é o melhor Na próxima Lula É Que Que Onde Onde De Pouso Lula Foi Não entendi, mas beleza. Ah, não, vai morrer, velho. Calma, isso não tá dando nada de dano, velho. Não dá pra fazer união. Ó, dá pra fazer um de difusão. Ataque especial, né? Matou. Se você fosse ataque especial em conjunto, ia dar ruim, né? Ia dar muito ruim. É aqui o bagulho, velho? Tem um banheiro? Eu voltei aqui, mano. Tá, mano. Vou dar um item pra eles irem no banheiro, velho. Nada como dar um barco pros Digimons no banheiro, né? Faz total sentido, né, velho? Acabar. O que agora? Acontece mal. Corre, mano. Recurso. Será que é pra cá? Para o seminário do servidor, para o salão sagrado Ih, rapaz Apesar que tem um bagulho amarelo lá, né? É o objetivo, né? Sai, Gutsmol! Sai, mano! Ah, na cadeia, né? Ah, na cadeia, né? Ah, ah, a gente vai olhar para o salão Posso usar já? 150, né? Ah, é isso aí? Ok Apenas a seca! Ah, a gente vai continuar! Eita! É muito dano! Está ouvindo, né? Não dá pra fazer não? Não, o Agumon morreu, faleceu, faleceu, faleceu. O Agumon morreu. Vai! Vem! A skill é boa, né? Mas... Mas... Tinha que ter 150, né? Eles encarando um outro. Vamos lá, mano! Desce o pão nele, velho! Não dá pra curar. É! Os Digimon dessa área tão meio fortinhos, velho. Dá uma treinadinha, né? Acho que é mais questão de dano do que de defesa aqui. O Snow tava muito fraquinho, velho. Aumentou o nível de domador, ganhou 4 pontos. O Snow tava dando 10 de dano, mano. Vamos pôr, eu tenho 7. Vamos obter habilidades. Aqui é um bagulho que eu queria pegar. O que eu queria pegar aqui, velho? Ó, reforça a herança de parâmetros em um nível ao renascer. O cara é isso aqui. Renascer bastante, né? Aumenta a vida natural. A vida adquirida com a digi-evolução aumenta. A capacidade de itens. Reforça e efeitos de treinamento, foro e véu. Acho que isso pode ser uma boa, hein? Aqui temos... Diminuir o efeito negativo de locais que não gosta. Diminuir a chance de ficar doente. Ó, diminuir a chance de ficar doente é um bagulho bom. Aumenta a taxa de descoberta de itens selvagens. Aumenta a taxa de acertura na pesca. Pode minerar, não precisa ainda não. Permite culinária de alto nível, usando dois tipos de ingredientes no acampamento. Aumenta o dano dos ataques reforçados por cooperação. Um pouco mais. Expande a área de efeitos dos itens arremessados. Reforça a taxa de aprendizado da habilidade em batalha. Reforça a eficácia do aumento de parâmetros. Aumenta a quantidade de bits que eu ganho. O que eu ia pegar mesmo aqui? Não, não é? 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 Eu acho que eu vou esperar cinco para aumentar o inventário, velho. Mano, é muito chato esse inventário, velho. Eu vou esperar pegar cinco, eu vou pegar o inventário. Vou aumentar dez slots, velho. Toda hora eu estou lotado, velho. Tem que ser o que guardar. Ai, ai. Tá, vamos lá. Ah, tá. Vou recusar um curativo neles aqui, vai. Mas, né, eu não gosto, mano. Tem que usar, velho. Ganhou informação de algum de mão aqui, cadê? Ah, sabedoria não diz que precisa, velho. Opa. Tem que ter 14 de peso para evoluir para esse aqui. É o Gatomon, né? Tem uma comida que diminuiu o peso? Tem que saber qual é, né? O NPC, o Hormon, fala que tem comida e eles gostam, né? Fogumelo Selvagem. Limão Condutor. Fogumelo Selvagem. Ah, ele gosta de limão? Ah, não diz, ele só... Fogumelo... Não tem. Vamos treinar então, gente. Eles estão precisando. A pistola, por quê, mano? A pistola, por quê, mano? Cara, a força do Gottsumon é bem maior do que a do Snow, velho. O que, cara? Vou botar o Gottsumon com 400 e tem que aumentar o do outro, velho. Do Snow. Quer comer, né? Cadê? São mil ícones, velho. Esse é o ícone de cansado, né? Eu vou botar os dois para descansar, né? Vamos dar limão para eles. Vamos comer, né? Eu vou diminuir em 1. É demais, velho. Tu quer mais, mano? Acabou os limão, mano. Vamos comer, mano. Vamos comer, mano. Errei. Tá, o Gil foi para 400. Aumentar o do Snow agora, né? Eu vou botar... Eu posso pôr aqui, velho. Vigor, velho. Eu vou botar 900. Eu vou botar 900. Eu vou botar 900. Você está capaz? Eu vou botar 200. Eu vou botar 500. E aí E aí e eu já o elogio ele volta dormindo E aí Eu dormi um pouquinho, né, mano? Mais uma? Mais um pouquinho. Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Minha alça, não é? Minha lança. Minha lançaram! Maravilha! Descansar, beleza, beleza Será que dá pra tentar lá já? Aumentou consideravelmente aí o dano dele né Tá, não Ignorar Eu quero que você come esse daqui mano Descansa Descansa Não, descansa não Tem que passar mais um dia provavelmente né Quase Solo Radiou e aí solo mano Trazem mais uma e botar eles pra dormir né Ó lá, chegou no 400 de força Comprei PS4 o jogo pra ele e sair pro PC e PTB PS4 não Acho que já já a gente deve soltar uma atualizaçãozinha né mano Né filho Pra traduzir a parada aí né Pegar os itens e voltar lá pro deserto Tentar pra ver no que dá lá né Aumentou bastante a vida do outro Summon véi E o dano do outro também O jogo tá legal mano Tu jogou ali em inglês pelo menos né C Kardashian O dai pro outro lado Pai Faz tempo Então zerou ele Self двух E as DLC também. Para cá. Para cá. Olha a geração. O capítulo 1. Morreram uma vez só. Renasceram uma vez só. Encarnaram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o deserto para ver se dá conta agora, né? Gotsumon safado aí, né? Tá, já deu um dano mais considerável, né? Não dá para procurar ele ainda, né? Eita, morreu, velho. Sobrou só o Gotsumon. Sobrou só o Gotsumon. Sobrou só o Gotsumon. Ainda não está dando conta, né? É Freud. Se feriu gravemente. Dá uma dó de gastar isso aqui, velho. É prender, velho. Olha o meu bagulho aí, velho. Dá só para ele isso aqui? Pronto. Deixa eu ver aqui agora as informações. Essas crianças, né? Querem comer o bagulho, velho. O que é que eu vou voar onde mesmo, velho? Ah, agora que eu vi que dá para esquisar o bagulho. Hahahaha. Vem giregirengo. Mas a coiceira não esquipa, né? Triste, triste, triste. Para chegar ali, tem que ir no oásis então. Acho que aquilo é um oásis, né? E que lá onde está a estrelinha, né? Para ficar, eu acho. Lá no oásis tem banheiro e tudo mais, né? Aqui é o oásis, né? Eu acho. Não vai dar um cemitério aqui. Aqui é um oásis, velho. E aí, rapaz. Cadê o banheiro, mas... Ah, ali é o oásis, né? Que level que eles estão aqui? Ah, já estava apanhando para o level 6, né? Agora o 8, mas... Vai ser só os great kills, velho. Vou coletar aqui. Vamos ver o que o Togemon fala. Vimon, onde você está? O Vimon aprendeu um movimento novo, mas ainda tem muitas falhas. Então está incompleto. Falta alguma coisa. Quero que o Vimon fique mais forte. Então disse, tem algo faltando, sabe? Aí ele ficou com raiva e se é ocorrendo. Talvez eu tenha sido duro demais. O Vimon ficou mais forte, mas ainda é uma criança. Estou preocupado. Eu vou procurar o Vimon? Sério? Posso contar com você? Não, por favor. É com você. Você tem que trazer o Vimon de volta. Será que é só eu voltar lá e falar com o Vimon então, velho? Ih, rapaz. Estou indo ao banheiro, mano. Isso que ia cagar, velho. Ih. Ih. Espera que sim. Está indo ao banheiro. Está indo ao banheiro. Ah, já. Vamos! 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 Tudo foi por aí. Tudo foi por aqui. Tudo foi por lá. Tudo foi por aqui, velho. Isso foi por aqui. Vamos lá. Tudo foi por aqui. Tudo foi por aqui. Eu vou para a lisa ainda, mano. Que isso, velho. Vamos cortar caminho. Eu quero ir lá pra cidade. Deixa ele morrer aí, velho. Três. Desculpa. Ma... Você morreu? Treina mais, mano. Treina mais. Treina mais. Não tomar mais o whey, mano. Tomou o whey o suficiente, não, velho. Isso... Isso é isso. Vamos treiná-los aí machucados mesmo. Vou fazer o contrário. Dá um speed nele. Deixa a força, né? Tem que ter o clipe aí. Eita. Desvolver. Que draken. Mas é claro, né, que virou esse, né, mano? Eu duvidaria, né? Entendi, né? Habilidade. Dá pra botar o veneno aqui, né? Golpe rápido. Bota o veneno aí, mano. Ele tem quase 2k de vida agora. Vamos lá. Vamos assim, vai. Mais um. Será que agora vai dar conta lá, mano? Então, vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Comida para eles aqui E aí E aí E aí Tá cansado mano, cansa aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai lá, mano. A ver suas coisas. Vou ver aqui uma coisa. Histórico. Peraí. Tem que ter 14 de peso, né, para o gato. Vamos ver. Tem que ter 7.800 de MP. Entendi. Coisa vai caralho. É o gato, amor. Não acho melhor que ele. Aqui. Querer o gato, eu mal quero, né, né. Acho que não dá para pegar ele agora, não. Tem que reencarnar mais uma, né. Ele pede muito MP, né. É 7.800 de MP. Ele tem 1.200. E aí, vamos lá. E aí E aí E aí E aí chegando 2000 ali e aí era mais HP para ele né E aí 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 Mais uma, irmão. Eu dou comida pra vocês. Pronto, come aí, velho. Dá um curativo pra ele. Ela tá cansada, mano. É, mano. Tem que ficar organizando os bagulho aqui. É da mente, né, mano. Treinar os degemons aqui dá trabalho, velho. Eita, parece uma mão de informação ali agora, velho. Yogamon. Sorcermon. Warucidramon. Acho que ele vai virar cidramon se fosse até ultimate com ele, velho. Tô lotado, mano. Bora me dar isso, porque eu tô lotado, velho. O que que eu posso pôr aqui? Ó, tem um, botar aqui também, tá bem, tá bem. Aqui tem um, vou botar tudo lá dentro, velho. Tem pra dar uns curativos, mano. Tá, vamos lá, então. Tentar agora. Tem que falar com o Vimon, né? A ver. Fige meio. Sub, né? Me ajude. Vimon é tão descuidado. Vimon precisa ser mais legal. Acho que o Vimon deve estar numa tempestade de ruídos no deserto dos servidores. Por favor, ajude. É ele mesmo, velho. Tem que falar lá. Então, vamos embora. Será que tem skill pra correr mais rápido? Acho que não, né? Caralho, essa cabeça tá correndo, mano. Maluco sexy, velho. Olha que estilo. Batei no Memon aí, velho. Caralho, essa quest da Pio Mon aqui. Eu acho que eu preciso de um Digimon que voa, né? Pegando uma evolução de um que voa. Vai demorar pra isso acontecer, velho. E o Mon falando que não sabe o voar, mano. Parece pinguim, velho. Ajudar aqui o Togemon vai vir pro grupo, será? Velha cidade. Aquele Togemon idiota. Ei, ouça. Aquele Togemon é horrível. O Togemon tirou o sarro do meu movimento especial. Que cara de pau dizer. Ele tem algo faltando no seu movimento especial. Minha cabeça do Vimon é perfeita. Sério mesmo. É assim que o Togemon fala, tá? Ele fala. Eu tenho algo faltando no seu movimento especial. Que coisa horrível de se dizer, não é? Bem, o que você pode fazer? O Togemon disse que você devia voltar. O que é? O Togemon disse isso? Vou falar sobre o que o Togemon disse. Quero que o Togemon fique mais forte. Quero que o Vimon fique mais forte. O Togemon disse isso. Então eu fiquei com o rabo e fui embora. Posso voltar assim. É bem sem graça. Entendeu o tempo? Vou retornar depois que ficar mais forte. Mesmo assim, como eu vou fazer? Você precisa de um parceiro de treino. Eu vou te enfrentar. Sério? Que legal. Acho que isso é como ter um rival. Certo? Vamos nessa, rival. Vou ficar mais forte lutando com você. Ah, não vou ser massacrada pelo Vimon. Não vou, não? Eca! Eu vou massacrar o Vimon. O Togemon é meio cego. Ai, que dor. Parece que esse movimento realmente não está pronto. Mas graças a você, sei como melhorar. Valeu. Você e eu agora somos amigos mesmo. Certo? Voltar para a cidade e treinar mais um pouco. Conte para o Togemon. Pode ser? Valeu. O Togemon vai para a Ciri. Agora se passa a falar com o Togemon, ele vai para a Ciri também? Aqui, rapaz. Não vou pegar mais não. Cadê o bagulho? Vai... Aqui. Eles estão com fome, mano. Mas já, velho. Vamos tentar aqui um chamamon aqui, velho. Não, ele é level 8, sai fora. O Togemon já era, velho. O Togemon, onde você está? Encontrei o Vimon. Ah, valeu. Entendi. O Vimon disse que estava na hora de treinar mais. Mas, mesmo com o Vimon sendo meio novato, se você ganhou, você tem talento. Quero ver pessoalmente. Vamos lutar. Não, calma, mano. Calma, mano. Ele... Esse Togemon vai me massacrar, não vai? Quero descobrir. Resposta certa, ok. Vamos lá. Mas eu vou apanhar feio com esse Togemon. Estou vendo, velho. Level 5? Não, talvez não esteja tão ruim, não. Olha, deu um danozinho. Que é isso, mano? Botou o Poison em área, velho. Tá maluco, mano. Tá maluco, mano. Ah, que dá pra matar, hein? Eu acho. Ou não. Não consigo usar o Especial junto deles. Vamos continuar. Não, não é? 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 E vai explodir o Veneno em área, né? Ih, rapaz. Agora vai. Vamos usar o combinado, mano. Marreu. Mil bits. Ah, adoro o grana. Foi easy, 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 easy. Nem, nem, né? Nem, nem, nem quase morri, né? Você se mexe bem. Todos vocês são bem fortes. Treinar eu ficarei cada vez mais forte. Estarei esperando a academia de treinamento da cidade. Chegou um Stogamon também. Agora vai meio que mais forte voltar na Síria. Ah, não. Sai, mano. Aqui, mano. Sai dos cocô, velho. Eu quero vir aqui, velho. E aqui, mano. Marina e Angemon. Uau. É fresco e agradável aqui. E sinto como um novo Digimon. Sai, cara. Você está atrás de mim ainda, velho. Ih, rapaz. Sai, mano. Eu vou pegar o bagulho aqui, velho. Pegou algo bom. Não sei o que, mas pegou bom. Corre, velho. Está atrás de mim ainda, velho. Eu vou pegar o bagulho ali, velho. Rapidinho, mano. Sai daí, velho. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Está aí mais um bicho, velho. Ai, caralho. Vamos embora daqui. Será que tem algo para cá? Não vou para lá, não. Eu vou morrer, provavelmente. Tentar um Charmamon aqui. Ih, eu nem curei, né, mano? Nossa, Massacration. Eita, eu não esperava por essa, não, velho. Olha o Giyama. Não esperava que iam ganhar dele, não, velho. Ainda mais quase morto. Vamos ver aqui as informações. Vitória, 15 sequência. Se vitória, eu acho que é só vencer a batalha, né? 15 batalhas, eu acho, sei lá. Eu acho. Quanto que eu tenho de grana aqui? 2.500. Não é aqui que eu vou para o vulcão, né? Como eu vou para o vulcão, velho? Vou voltar lá. Ah, eu posso usar o teleporte, né? Vamos estrear isso aqui. Ué, como usa aqui, velho? Piloto automático. Vamos. Tem que ser por aqui, será? Você voltou, Tate. Tenho boas notícias. O irmão voltou para a flotia. Agora temos um construtor que pode aprimorar os edifícios da cidade. O Giyama voltou também. Você pode contar com ele à tarde na sala de treinamento. Ele te dará uma mãozinha. A prosperidade da cidade agora está em 9. Ainda tem um longo caminho pela frente. Top, 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 top. Cadê o Vimão, mano? Eu já peguei os entendeiros já. Vimão, 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 Vimão. Opa, eita, barraquinha aqui, mano. De mangá, velho. O que foi, Tate? O dia está lindo? Eu organizei um construtor. Eu organizei um construtor bem legal, né? Esse construtor ainda não está finalizado. Essa cidade não crescerá. Ela será como uma cidadezinha de papel. Mesmo assim, não estou à toa. Estou fazendo um inventário de todos os materiais armazenados. Parece que ninguém estava fazendo uma lista. Quando a cidade ficar maior, e o construtor começar a funcionar, teremos que usar vários tipos de material. Mas posso esperar. Ah, não posso. Espera. Ah, ele diz os minérios que eu peguei. Eu acho que entendi. Vai dar uma mão e falar algo? Como é isso? Você vai ajudar com o seu treinamento. Eita. Não, a maior coisa, velho. Parfala, você. Prening, prening, então. Prening, vai. O cara quer cagar, mano. Quer cagar, velho. Então, vamos lá. Eu estava querendo aumentar a vida, né? Mas eu fui não. Que dá dano. Que dá dano. Que dá dano. Ah, quase. O cara quer cagar, velho. Gente, vai. É só o dodói, mano. Olha mais um. Tá dano. Deu a hora de dormir Um som de qualidade Tava na hora, hein, mano O que ele vai virar? O meu que é o meus olhos agora, velho Não, mano Faz cocô não, velho Habilidades Chute de piolhos Entendi Jato super fedorento Não pode estar em um, né, pra ele não, né Então, né KKKK É, mano, acho que chegou a hora de matar vocês, velho KKKK Achei o irmão pra você, mano Ah, peguei os itens Não peguei a carne, não, né Vamos treiná-los Ah, tô perdido já, mano Não lembro mais quem é quem aqui, velho Ah, salvamos, né Tinha que botar a vida, né Botar a vida aqui Porque o Gilmão precisava de 1900, acho, né Tocar a vida nessa porra já era, cara Tinha que botar a vida, né Tinha que botar a vida aqui O Gilmão precisava de 1900, acho, né Tocar a vida nessa porra já era, cara Ah, vou dar carne pra vocês, mano. Calma aí, velho. Será que eu dou carne? Porque se eu quiser matar eles, eu não dá carne, né? Eles estão tristes. Matar eles não, mano. Fazer eles dormir e acordar como outro Digimon na vida. Tá, descansa. Cansar mais uma. Vou comer agora, cara. Vou prender, mano. O meu bagulho é aí, velho. O cabeção pode desgolir pro Monzaemon. Do Mon... Ué. Aparecia a informação de Monzaemon, por quê, velho? Ah, ele vira o Monzaemon, velho. Ah, é, porque tem aquela teoria, né? Que dentro do Monzaemon... Tá um Numemon, né? Tem uma teoria dessas com o Digimon, né? Não sei se é verdade, né? Mas... Ah, a teoria da conspiração, né? Ah, é, é. Gunden, Gunden! Ah, é. 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 Ah, é que agora foi bastante HP, já, né? Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, esse PS da vida também. Ok. Chegou no 3000? Chegou. Chegou. Dorme. Então, eu vou dormir. Estou com fome. Agora eu clico com o botão errada, velho. Vou pegar os outros internos lá fora ou tem alguma mão aqui? Vou ficar te devendo uma, uau. Bom, eu saio durante a noite, mas se você me encontrar durante o dia, vou te dar um presente. Comida para treinar. Obteve Jinseng. Faça uma cenoura com braços. Ladinha. Ah, então... Quanto falta poupar aqui? Level 6. 950 XP. Quando eu treino eu ganho XP, será? Vamos ver. Vamos скор ke ourselves. Vamos lá. Quando treina eu ganho as XP, velho. Tava 915, né? Ah, vou fazer isso daqui e dá XP também. Agora eu entendi Tenta coisa pra caramba, né? É... Mas nem sei o que botar mais Eles não querem Morrer agora, velho Sabe que eu quero Quer dizer, eu quero que eles vão dormir Eles não querem dormir Vamos tentar ver o mapa lá, velho Progredindo a historinha Será que ele fala alguma coisa diferente aqui? Não Vamos lá pro vulcão, então Eu não quero falar com ele, velho Vamos chegar no vulcão, né? Tempestade e ruídos Perto do deserto de servidores Tá, tem que ir lá no bagulho dos servidores, né? É deserto ou é tempestade? Pera aí Deserto Então, naquele mesmo lugar lá Ah, depois olha de novo e meio lá, velho Eu quero ver se consigo matar esse otário aqui, velho Ele matou duas vezes agora, velho Vem cá, mano Ele desceu o cocô, mano Pô, ele vai mó doidão, né? Agora, se você puder, 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 se puder, se você puder, se puder, se puder, se puder, se você puder, se 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 pud Ainda o voo! Ó final! Sim,лом gobierno oficial! Com crises? Como Haller está? Toma! Pronto Vamos, sai o bagulho Foi, finalmente Jogou um cocô gigante Ele está indo embora Tá bom, vencemos o Ogremon Maléfico Aqui, né? Tá, vou dar uma comida para vocês Botão errado de novo Botão errado de novo Vai agora Onde que eu vou agora, velho? Saltou no cemitério Perto, deserto de servidores Ao oeste das grandes planícies Tempestade e ruídos, velho Não é aqui, então, né? Ou é aqui? Ah, massacrou ele de boa, velho Eu acho que não é aqui, não, né? Aqui é onde eu estava, né? Tem uma fruta oleosa no meio do deserto E descarregou E descarregou Descarregou E descarrega o controle E descarregou E descarregou O Annaldo Vastro Ah Deve ser ali para a usina mesmo Deve ter uma Dungeon aqui Pode ter que tomar uma Dungeon Deve ser ali para a usina 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 Está말ia, se resta曾 generamente!! Se este maio, o repugnará. Fale here! Não! Não! Estou calado!! Conténsimos! No dinheiro!! Vou usar o bagulho aqui, velho. Não matou, velho. Não vai. 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 Será que eu vou poder usar de novo? Não vai. Não vai. Vamos continuar. Ah, dá para usar mais de uma vez. Não vai. Não vai. Você vai. O que vai usar? Eu não. Serão o bagulho aqui. Você vai. É. Você vai. E você vai. Não vai. Ah não, o cocô caiu, mano O cocô era os 150, né? Ih, foi de base morreu não, do nada vem 10 bichos em cima de mim ela chorando com a cabeção não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não tá, vamos aqui quase será que já vai ter dado o bagulho já vai ter dado o bagulho já vai ter dado o bagulho vamos lá vamos lá O que é isso? Comidinha pra eles aqui, velho. Estão cansados. Agora a comida. Toda hora eu clico o botão errado, né? Pensa ou não? Deixa eu ver aqui que mais status de um não precisava lá mesmo, velho. Pra ela ficar botando aleatória, né, mano? SPR 190. 600 e pouco, né? Mas... Ele não deve dar um 10%, eu acho. Tchau, tchau. e os itens e a boas carne e o jogo dá esses recursos é muito bom hein mano e a gente ficar toda hora pegando esses itens é uma desgraça E aí E aí eu vou botar mais fora aqui que precisa de nº 590 e a gente vai botar eles no 800 de fora aqui Quase lá. O outro foi para o 800, vou descansar e pegar o 800 no outro, falta um pouquinho. Dá aquela descansada também. Mais um, vai para o 800. Pronto, agora descansa. Mais uma, né? Toda hora o botão errado, impressionante. Um deles gosta disso daí, velho. Vamos lá para o maldito vulcão, velho. Só nem entendi como chega lá, velho. O oeste das grandes planícies. Aqui será que não dá para ver o vulcão, não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que é para o caminho da floresta? Vamos lá ver se tem alguma coisa de vulcão. Vamos lá. Vamos lá. Grandes planícies Para a entrada da caverna Ufa, tem que passar pela caverna E essa cidade vai para o oeste, sul e sul Vai dar uma olhada nessa caverna Vai que Lógico que eu já fui nessa caverna A entrada da caverna A entrada da caverna Para cabo mod Não vê que não é Acho que eu vi sim, tem a palmon Ah, eu metei pra caramba o dano Ah, o bicho foi massacrado Cebola obscura Assim que passar por essa caverna Você chegará ao cabo mod O navio mod é um navio pirata Eu gosto de flores, cada flor que desabrocha neste mundo simboliza algo diferente Um de mão um pouco romântico Então amo a simbologia das flores E se você quiser, posso te ensinar algumas coisas A questão de hoje é A rosa dura simboliza robustez Embora bonita, esta flor também ostenta uma robustez semelhante à do aço Aumentou carinha feliz e vigor do parceiro Então vamos amanhã Caso ainda esteja Tem interesse nas flores Eita, quem está aqui velho? Ah, tinha que falar com ela né? Só que eu acho que é da DLC né? Deixa eu ver o que falou Vivi 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 3. 10 sessões de treinamento. A principal treinamento é treinamento. Não, mas isso é fácil. Se terminar, vamos lá. Sim, se inscreve. Vários para dormir aqui. Vamos ver se ela fala mais alguma coisa. Não tem nem PC ali. A rei na mão. Sai, 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 sai. Vai lá, fica no deserto mesmo, né, velho. Vai lá, fica no deserto mesmo, velho. E lá, rapidão. Vai chegar nesse vulcão aí, velho. A água de bom para comprar aí. Acho que só o curativo. Não faz muita pesca. Por enquanto. Para o deserto. Mas ir reto aqui já era. A música do jogo é bem legal, velho. Vamos ver se meio que incomoda o ícone ali, velho. Vamos ver. Todos os meus cupidos tem que passar por 10 sessões de treinamento é o básico. Depois disso eu vou usar esse bot aqui. Talão sagrado, será que é para lá, velho? Vamos ver o que tem aqui. Para o vulcão, lógico. É aqui mesmo, velho. Ahn... Não tem nada por aqui. Vamos jogar os summons ali. Level 7? Acho que eu dou conta, né? Vamos ver o que é melhor. Vamos ver. Eita... Eu acho que deu um... Ah não, foi o que deu o dano. Tá bom. Esse aqui é o que eu levei aquele dano, maluco. O que esse cara vai fazer com necessidades? Tá, o caminho é pra frente. Pra lá. Vai pra cá mesmo. Vai pra baixo. Pra cá. Olha um Black Garurumon ali, velho. Que isso, mano. Que level que ele é, velho? Level 7, vou tentar. Eu vou stunzinho, mano. Esse ataque aí é bom, mano. Dá stun, velho. Ele roubou de novo, velho. Coitado do Black Garurumon. Aprendeu a habilidade de ataque e lança de granizo? Já era para o giro, né? Então, né? Então, agora vai. Só que dá para esquisar essa cena, né? Mano, vou deixar... Vai, mano. Ih, voltei para cá. Não, mano. Não queria voltar para cá, velho. Uma roleta ia chegar lá, velho. Vai, já que está aqui, né? O que resta é treiná-lo. Também não errada. Ah, ele parece ter pouca vida, velho. Vamos treiná-lo aqui, velho. 1.900 de HP. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Acho que ia dar menos de 10%, né, mano? Não está. Vai evoluir e vai virar quem? Por que Gozumon, velho? Estou me perseguindo, mano. Certeza, velho. Mas ele já tem 2.900 revoluídos aqui, já, velho. Não tem muita habilidade desse tipo, velho. Mas quanto que ele tem de dano aqui? 140, mano. Ele está muito traquinho, velho. Tem que turnar ele em ataque, velho. Tem nem o que fazer, velho. Então, vamos lá, velho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda acho que ele tá muito fraquinho, velho. O lugar lá é que é uns bichos mais fortes. Ah, ele foi de base, agora não tem que ir pra lá mesmo, velho. Até o momento. Tchau. 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 crowdsourcedor. Tchau. E aí e eu vou ver aqui para evoluir ele como funcionar o duro duro Para virar o Agumão É HP STR Então, será que é só botar a vigor, então? É a vigor da HP STR, né? Já evoluiu Coromon Bom Fala mais oito cinto, não dá pra vir a STR. Será que dá pra pegar, velho? Já evoluiu de novo. Ok, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, pô. Pô, eu aceito isso ali, velho. Not bad. Nada mal, mano. Black argomão, velho. Quem será que ele pode vir aí, velho? Não foi ruim, mano. Vamos ver, pode virar o Greymon, ele pode virar o Growmon, mano. Ele pode ir pro Growmon, isso é interessante. Pô, ele tem bastante futuro, mano. Pode virar o Growmon, o Greymon. Eu acho que ele é... Vai na pena, mano. Aí no final é só focar nesse aqui mesmo, pelo que parece. Ele tem que ter a dano, a estamina e a pena. Descansa, mano. Descansa, então. Tem que treinar bastante no Greymon, né? Descansa, então. Descansa. 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 Escolberno. Escolberno. Vigor demora muito, velho. . 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 de força e estamina a gente 590 de força né coisa pra caramba a coisa pra caramba Não quero acordar? Vale mais um pouco, mano. Permito. O frio tem que deixar eles fortes, né, mano? Não tem como evitar isso aqui, né, velho? Agora é que não tem como evitar, né? Porque se eu for lá pra progredir na história, eu não vou conseguir progredir, velho. Como é que eu vou apanhar a feira? Ó, upou. Aí é legal, velho. É, aceitar o que eu quero pegar, já. É aquele que arda mais status, né? O que é, velho? Sobrevivência? Vai, cadê aquele outro lá, velho? É básico? Ó, reforço, herança de parâmetros em dois níveis ao renascer. Tava com 800 de ataque antes, né? Eu tenho que fazer de novo, né? Eu tenho que pegar os 800 e ir pra lá, velho. Não tenho nem como evitar isso, velho. Será que eles morreram no meio do caminho, né? Cara, tem que pegar os bagulho, velho. Desce pra vender esses itens que eles dão aí, velho. Tá barico. Trambardeando, trambardeando essas carnes aí, beleza. Com o tralho. Ai, trocinha. Com o tralho. Botão errado. Toda vez. a evolução de gromão detida por e não tem nada eu vou esse parâmetro aí 1.640 condição de evolução dele Agora está na terceira geração Eu acho É que dá para chamar Atsu! Atsu! eu tô gringando os bichos aqui, né, velho? Será que não dá conta já, velho? Tá bom, vamos começar! Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar! Tá bom! Vamos começar! Eu vou te ensinar! Mais uma e quinta! Pronto! Bora testar, tentar a sorte lá, velho? Eu vou te ensinar! No vulcão! Tem que descansar, tá? Descansa! Eu vou te ensinar! Dar aí medinho pra ele! Vamos lá, mano! Esse vulcão aí tá na hora, velho! Ele ainda tá cansado, velho! Não é possível que ele ainda tá cansado, velho! Mas vai, mano! Mas vai, mano! Vamos lá, vamos lá! Será que se der água, tira o cansaço pra eles? Vamos lá, velho! Vamos comprar aquela água da parede pra ver, velho! Água de Aion! Vamos comprar bíblas, velho! Não pode comprar a torta! Não pode comprar a torta! Não pode comprar a torta! Não, mas eu quero fazer, velho! Abre o mapa! Abre o mapa! Apro outro lado! Vambora! Calma! Tem essa caverna aqui também, né? Já querem usar o banheiro, né? Já querem usar o banheiro, né? Sim! Atenção! Aqui... Sai, mano! Eu ia tentar um fight com eles, né? Pra ver se... Dá bom ou não! Eu tô indo pro lugar errado, velho! Então, né? Finalmente, mano! Atenção! É mais pro lado, né? Mais pra lá, velho! Eita! Do nada ficou... De noite? Tarde? Tarde? Eu acho que é tarde, né? Era pra cá, né? O... Bagulho que eu esqueci o nome! Vulcão! Pô! Eu não deixei ele pegar da rua, velho! Aqui! Chegou tarde, hein? Carinha! Isso, velho! Vulcão! Lá vamos nós! Eita! Ei, pivete! O que você acha que está fazendo... Ei, pivete! O que você acha que está fazendo entrando no meu território? Sem permissão! Todas as coisas daqui são minhas, do Garudamon! Se elas... Significa que você está pronto para lidar com as consequências, não? E cair aqui pertence a todos? É... Lamento! Desde que você entenda, vou deixar esta vez passar! Eu não acho que terá uma segunda vez! Não esqueça! Este território é meu! Parece do Garudamon! Está meio... Vamos falar! As letras parecem meio apertadinho! Não esquece! Não esqueça! Ainda não esqueça! Deixe! O que é isso? O que é isso? Eu até queria treinar com ele! Mas eu sinto que eu vou morrer de hit kill! Sinceramente! Eu não acho que é uma boa ideia não! Vale! Chega num vulcão! Sinto que eu vou morrer de hit kill! Você não consegue me der! Não consigo carregar o coentro O coentro, eu te queria Level 8 Ai, crê Nossa, ainda veio os dois em mim Me lasquei Rapaz Não acertou ninguém Nossa, deu muito dano Bracassam Posso ter a skill do Black? Não é ruim não, né? Rapaz, eu vou morrer Eu vou de base Mano, o Garurumon não levou nem dano Vai, vai Ué, deu doble coo ali Ai, caralho O Black agumou e o outro se matou Tudo calculado, né, mano? Ih, tá ruim Ih, rapaz Tá meio fraquinho, hein, Zeke 500 não vai ser suficiente, não, velho Tem nem o que fazer, mano Só aceitar a morte, velho Os dois se matando foi muito bom Tá bom, foi tudo planejado Eu tô querendo ir pra cidade Eu tô querendo ir pra cidade de novo É foda Na hora que eu trabalho pro caminho da missão principal O Digimon Renasceu, velho Ai, me lasquei, velho Ai, me quebrou, mano Tem que botar esse ataque no 500, mano Não tem nem o que fazer, velho 500 não Vamos botar uns 600 pra ver se vai rolar, né, velho Ao menos Uh, dois, né Uh, dois, né Uh, dois, né É, dois, né Tá meio fraquinho, hein Doars, dois, pode E aí Ah, um, dois, ou dois O jogo é tenso, mano Você não consegue ter noção Duas Que tu é fraco, não Que tu é fraco, não De inimigos Será que o Digimon Não tem lejan, nem nada, né Na base do Renascer, mesmo, velho É, hein, velho Chegou nos 600 Tentar agora O Gui não quer dormir, vai dormir Vai dormir, vai dormir Pega, mano Sai, vai dormir Eita Outro Summon Shinka Aí, isso vai ajudar um pouquinho De novo, tu não, mano Para de me perseguir, cabeça Nanimon, para com isso Maldito Nanimon Olha, 3000 de HP É, mano Top, mas tem que treinar mais Os bichos, não tem que treinar mais Treinar mais